Claramente os jogadores saíram abalados depois da derrota contra o ABC. A torcida ficou frustrada e ainda não digeriu a eliminação. Como é que joga uma semifinal desse jeito? Ainda mais tendo do outro lado o nosso maior rival. Em campo a gente viu um time cansado contra o ABC e para piorar o clássico acontecerá em menos de 72 horas depois da eliminação. O elenco do Vasco já demonstrou ser curto. Exigida a base em um momento como esse seria exagero. Então qual o caminho para buscar a classificação no próximo domingo? Na minha opinião a semifinal começou no vestiário de São Januário na última quinta. Os relatos são de que Pedro, Raul, Orediano e Léo saíram desolados do gramado. O trabalho psicológico se torna essencial nesse momento. Não só para a semifinal, mas para a temporada também. A chave foi virada e na cabeça dos jogadores precisa estar claro que a eliminação de quinta foi uma derrota dolorida, mas não um trauma. Os protestos da torcida precisam se tornar motivações para os atletas. Aqueles discursos de pré-jogo em que falam sobre ser um grupo de vencedores precisa ser colocado em prática. Para nós já ficou claro que esse time tem potencial e é inegável que o jogo de domingo tomou uma importância ainda maior. No futebol eu acredito que não existe compensação, mas existe o dia de hoje e o amanhã. E é isso que precisa ser trabalhado com os jogadores. Uma vitória colocaria o Vasco na disputa de um título logo no início da temporada e ainda eliminaria o nosso maior rival e favorito ao campeonato. Os últimos jogos foram muito equilibrados e foram decididos no detalhe. Como em uma guerra, o Vasco precisa ter paciência e estratégia para fincarmos a bandeira no Maracanã e gritar de uma vez que estamos sim de volta. Na história, essa será apenas a terceira semifinal que Vasco e Flamengo se enfrentam pelo Carioca. A última vez que o Vasco passou pelo rival foi campeão. Então é o momento de levar o lema que Capasso trouxe a sério. Clássico, se ganha. O trabalho psicológico é essencial nesse momento. Um time vencedor se forma na grama e no mental também. E para nós, torcida, que façamos a nossa parte. Ficamos nove jogos sem vencer um clássico. E agora jogamos de igual para igual todos eles. Isso é o sintoma da mudança do momento do time. Mas como eu falei recentemente, não se apaga. 20 anos de má gestão em três meses. Então que façamos a nossa parte nessa retomada também. Muita gente pode ter esquecido. Então eu estou aqui para lembrar vocês que há cinco meses atrás estávamos orando pelo acesso à Série B depois de dois anos lá. O Vasco é o que é. Porque nós somos o Vasco. E juntos temos a chance de vencer e jogar a final no dia 9 de abril. Sem nós é praticamente impossível. Lembrando também que se o Vasco não vencer, o time só voltará a jogar no dia 15 de abril. Quase um mês sem assistir o Vasco. É isso que você quer, torcedor? Acho que não, né?